Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! My Little Warns, a segunda temporada do Apocalipse. É lá do canal Eu Ip, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. E bora dar continuação à sequência aqui naquele vídeo que a gente viu sobre My Little Pony, meio que invertido pro terror, no caso, tá ligado? E bora ver no que vai dar, não sei se essa daqui é a segunda e última temporada ou se ainda haverá outras. De qualquer forma, eu vou acompanhar com vocês agora pra poder entender ainda melhor esta história, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Reitas, a poderosa Black Shark está aqui, pegue beijo à vontade, continuem me dando visualizações e aproveitem pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o Reaction, é claro, depois da vinheta. Valeu, uau! My Little Worms é uma série criada dentro do TikTok sobre uma epidemia dentro do universo de My Little Pony. Aqui no canal, a gente já trouxe a primeira temporada inteira e eu prometi naquele vídeo que quando a segunda saísse, eu ia trazer aqui pra vocês. E bom, ela saiu. E de verdade, é tanta reviravolta e tanto plot twist que acontece nessa segunda temporada, que eu garanto que a segunda temporada supera totalmente a primeira. Então, meus amigos, My Little Worms. Assim que eu gosto, mano. É assim que quando a gente tá vendo uma série, aí a série vai ficando melhor com a temporada, com as temporadas, então fica muito bom. Continue assim. Dia 24. Na primeira temporada inteira, a gente viu como os pôneis estavam fazendo pra se virar, e a maioria tava se escondendo por ser o mais seguro a se fazer. Pois bem, existe um pônei que ainda não foi citado que tava documentando tudo que ele encontrava com uma câmera, e ele tava literalmente saindo por aí pela floresta. Trixie é o nome dela. De todos os personagens que passaram na série, Trixie é a mais valente e inteligente nesse universo. Nesse vídeo, ela cita que tem mais de 20 dias desde a primeira infecção, e durante esses 20 dias, ela fez algumas anotações. Dentre elas, ela cita os sintomas que vão desde canibalismo até uma resistência à dor. Mas uma coisa interessante é que aqui a série oficializa a possibilidade das criaturas se mutarem e virarem uma só. Exatamente como a gente viu acontecer com a Pinkie Pie e a Harriet. A Trixie cita tá bem armada. O plano dela é se encontrar com a Starlight e a Sunset. E bem na hora que ela nos conta isso, Twilight aparece atrás dela na câmera. Na primeira temporada, ela foi infectada, se quarentenou e fugiu. Desde então, ela se tornou uma criatura que fica vagando por aí. E um detalhe interessante é que ela meio que tá com duas personalidades dentro dela. Uma canibal descontrolada e ela mesma, a Twilight. De alguma forma, ela consegue tomar o controle da sua sanidade às vezes. E nessa cena em que elas se encontram, a série nos mostra que a Twilight tá conseguindo tomar o controle mais vezes. Tendo em vista que ela não atacou a Trixie. Ela só dá um susto nela. E bom, a Trixie olha pra Twilight e confirma a minha teoria. A Twilight realmente tava dividindo seu cérebro com a insanidade do parasita. E aqui a gente entende como a anatomia dessa praga funciona. Se um pônei foi infectado, ele pode ser salvo. Digamos que alguém foi infectado pelos olhos. Os vermes vão fazer um caminho dos olhos pro cérebro dessa pessoa, comendo tudo que ele encontrar no caminho. Se forem removidos os vermes que fizeram esse caminho, a pessoa volta normal. Mas ela vai ficar com os machucados causados pelo verme. E se por um acaso os vermes tenham ficado tempo suficiente no organismo da pessoa pra pôr ovos, aí é um pouco mais complicado. Como a Twilight ainda consegue tomar conta da própria sanidade, muito provavelmente as larvas ainda não chegaram no seu cérebro. Pelo menos não todas. Então talvez ainda dê pra salvar ela. As duas caminham por bastante tempo, até enfim acharem uma casa. E nela, a Trixie vai fazer uma operação. Ela literalmente faz uma cirurgia improvisada na Twilight pra remover os vermes dela. E aparentemente ela consegue remover todos. A Twilight vai disso pra isso. Tudo graças a Trixie. Nessa parte, a gente vai deixar esse núcleo aqui um pouco de lado e vamos pra outro. Na primeira temporada, Applejack se sacrificou pra que a Rainbow Dash e Apple Bloom conseguissem se salvar. Aparentemente, Apple Bloom era a última parte que sobrou da família da Applejack. As duas eram irmãs. E a Applejack pede pra que a Rainbow Dash salvasse ela. E ela se sacrifica pra isso. Antes de ficar pra trás pra morrer, a Applejack pede pra que a Rainbow Dash salvasse a Apple Bloom. Depois de muito fugir, as duas entram... Eu não sei se eu comentei isso na primeira temporada, mas eu acho muito legal esses nomes dos pôneis, tá ligado? Applejack, Rainbow Dash, Speed, não sei o que. Cara, maneiro, mané. Os nomes entram é que são legais. Ele tem toda a razão. ...numa casa, mas acabam sendo encurraladas pela fusão da Pinkie Pie com a Herity. No final daquele vídeo, eu digo que a Rainbow Dash sai do esconderijo que elas estavam, pra ver o que tinha invadido a casa. Ela não tinha visto o que tinha invadido a casa ainda. E quando ela vê, ela literalmente foge. Abre aspas... Não sei como sair desse lugar. Essa pequena menina é um incômodo. A Applejack nunca mais vai voltar. Me perdoe, Apple Bloom. A Applejack literalmente deu a vida dela pra garantir que a sua irmã ficasse viva. E a Rainbow Dash fez isso. Isso é realmente imperdoável. A Fluttershy tá sendo tratada como uma literal carne de açougue. Depois de todo aquele fiasco desnecessário que a Sunset fez em ter prendido a Fluttershy e esfaqueado a Starlight, a Sunset cuidou das feridas das duas. A Starlight tá sendo medicada e tratada, e a Fluttershy tá aí. Pra quem não lembra, a Fluttershy é imune ao vírus. Sim. E a Sunset tá tentando fazer uma cura a partir da carne dela. Por isso ela tá aí pendurada. Nossa. Mas na primeira temporada, foi prometida uma ajuda da Princesa Candace. Mas até então, ela não tinha chegado no reino. E bom, ela finalmente chegou. Nos é contado que esse vírus não ficou só na área urbana do reino. Ele também chegou na realeza. E nisso, Candace perdeu seu marido e filha. Mas de desespero, ela criou um universo onde tudo tá bem. A sua filha e o seu marido tão vivos na cabeça dela. Mas no fundo, ela sabe que isso não é verdade. E foi justamente essa busca imparável por sua família que tá morta, que fez ela vir parar no mesmo plano dos outros pôneis. Ela encontrou a sua filha? Não. Ela achou que um dia foi sua filha. Mas ela tá cega pra isso. Nessa hora, Trixie e Twilight finalmente chegaram onde a Starlight e a Sunset estavam. E bom, lá dentro, a Twilight vai de novo ficar insana. Lembram da cirurgia da Trixie? Aparentemente, ela não conseguiu tirar todos os vermes de dentro da Twilight. Ou então, ela realmente tá com ovos alojados nela. O que importa é que ela ainda é perigosa. Com isso, Starlight e Trixie decidem prender a Twilight. Tudo pra observar e talvez tentar salvar ela de novo. Enquanto isso, Rainbow Dash tá vagando por aí. No meio dessa caminhada, ela acaba se encontrando com a Treehugger e a Pommel. E elas são super do bem. Elas estavam vagando por ali justamente pra ver se encontravam sobreviventes vagando. Tudo pra oferecer ajuda. Elas citam ter um acampamento com remédios, comida e outros sobreviventes. E convidam a Rainbow Dash pra ir pra esse acampamento. A Rainbow Dash aceita, mas dentro da cabeça dela, a culpa tá matando ela. Ela realmente fica se perguntando se fez certo em abandonar a Apple Bloom. Ela diz que fez isso porque a Apple Bloom tava atrasando ela. É óbvio que ela errou em fazer isso. A Apple Bloom é só uma criança, pelo amor de Deus. Enfim, agora ela tá segura num acampamento com cama, comida e água quente. Aqui nesse acampamento, a série vai ter um skip de cinco dias. E no quinto dia, um novo sobrevivente chega no lugar. Simplesmente Applejack. Ela tava em processo de transformação. Ela tava virando uma das criaturas. A Treehugger entrega na mão da Rainbow Dash uma arma pra atirar na Applejack. Já que ela era um perigo pra todo o acampamento. Realmente não sei o porquê ela mesma não atirou, mas enfim. Depois de muito relutar, a Rainbow Dash não atirou na Applejack. Ela atirou na Treehugger, que tava gritando com ela pra ela atirar. Ela atirou, mas não no alvo certo. É engraçado que mesmo com a Rainbow Dash dando um tiro na Treehugger, elas meio que continuaram amigas. Elas têm uma discussão nessa cena, mas elas ainda tão dividindo o mesmo espaço sem tentar se matar. Maturidade é tudo. E bom, Twilight tá mais uma vez em um cativeiro, sendo vigiada pela Samset. Antes que vocês perguntem, não. A série não vai explicar nem o que aconteceu com a Starlight e nem com a Trixie. Talvez isso fique pra uma terceira temporada. A Samset tá tentando manter a Twilight viva e totalmente consciente. De alguma forma, ela conseguiu uma medicação que retarda o avanço das larvas. E a Twilight recebe essa medicação todo dia. Rainbow Dash, Pommel e Treehugger tão procurando um outro abrigo seguro. Como a Applejack infectada conseguiu entrar no acampamento interior, qualquer infectada consegue. Por isso elas saíram. Durante essa caminhada à noite, elas acabam achando uma cidade abandonada. E elas realmente caminham muito por lá. Quando elas passam por um parque, elas sentem um cheiro extremamente forte. De primeira, elas não sabiam de quem era. Mas pro azar delas, esse cheiro tava vindo da fusão da Pinkie Pie com a Harriet, que encontrou elas. A Treehugger ficou em pânico. E mesmo tendo uma perna a menos, no meio da muvuca, ela empurrou a Pommel e a Rainbow Dash e saiu correndo. Deixando as duas pra trás. Mas as duas conseguem fugir também, indo pro lado oposto que a Treehugger foi. Já a salvo, a Rainbow Dash agradece a Pommel por não ter deixado ela pra trás. E a Pommel diz o seguinte. Que isso, Rainbow Dash? Você faria o mesmo por mim? É, faria sim. As nuvas continuam vagando juntas, mas elas não encontram a Treehugger. O plano das três era encontrar um outro acampamento que tava marcado no mapa da Pommel. E bom, elas continuaram o plano mesmo sem ter a Treehugger junto. E no caminho, elas acabam encontrando um outro pônei. É sempre nessas caminhadas que eles se acham. Limestone Pie. Assim que ela se depara com as duas, ela pergunta se elas precisam de ajuda. E elas aceitam, mas com o pé atrás, por conta de algo que a Limestone Pie fala. Ela diz que no acampamento que ela faz parte, tem muita comida. Suficiente pra alimentar de 20 a 30 pôneis. Fora isso, ela também diz que tem cama e água quente. Elas foram pro acampamento da Limestone Pie. Mas no caminho, a Rainbow Dash só pensava numa coisa. Como que em um mundo apocalíptico, um acampamento consegue ter tanta comida fresca como a Limestone Pie citou. Essa deu medo. Eles estavam se alimentando da carne de outros pôneis, atraindo eles e dizendo ter muita comida. Ou seja, Rainbow Dash e Pommel provavelmente eram as próximas. As sobremesas. Quatro meses antes. Na noite que a Rainbow Dash abandonou a Apple Bloom, ela ficou sozinha naquela casa, chorando. Até que um outro pônei ouviu o choro e resolveu ajudar. Meus amigos conheçam Big Mac. O nome dele realmente é esse. A Apple Bloom cita que tá dentro daquela casa esperando a Rainbow Dash voltar, mas que isso já faz em horas. Isso, o Big Mac cita que ela já foi embora há muito tempo. E isso foi o suficiente pra Apple Bloom confiar nele. Tudo isso quatro meses atrás. Agora a gente vai ver eles na atualidade. Os dois criaram um laço muito forte, no melhor estilo de Las Novas. E mais um dia normal, os dois estavam andando por aí à procura de suprimentos. Até que o Big Mac perde a Apple Bloom de vista. Quando ele encontra ela de novo, a Apple Bloom tinha encontrado simplesmente Sugar Bell. Que pelo que eu entendi, é a esposa do Big Mac. O Big Mac e a Sugar Bell não se viam há meses. O Big Mac fica extremamente emocionado de encontrar a sua amada. Mas eles não podem nem sequer se abraçar. A Sugar Bell tá infectada com alguma coisa que não parece ser o vírus das larvas. Parece ser outra coisa. Ela tá usando uma máscara e mantém o mínimo de distância. E sobre isso, eu tenho uma teoria. Já se passaram quatro meses desde que a infecção começou. E como essa série escalona rápido, eu não duvido que o vírus tenha evoluído. Eu acredito que de alguma forma ele possa ter uma variante que se propaga pelo ar. Mas isso é só uma teoria minha. A série não me explica o que é esse vírus da Sugar Bell. Voltamos pra quarentena da Twilight. Sabe aquela medicação que a Sunset tem que dar pra Twilight? Esse remédio serve basicamente pra tentar trazer um pônei e as suas peculiaridades de volta. Ou seja, a magia voltaria aos poucos junto. A magia foi extinta nesse universo de forma gradual por conta do vírus. Os pôneis infectados vão cada vez mais perdendo a sua magia. E se vocês olharem lá na primeira temporada, o chifre da Twilight já tava todo apagado. A magia já tava fraca demais. Aqui o chifre dela tá num nível tão baixo de magia que ele até caiu. Essa medicação precisa ser dada aos poucos. Uma dose muito grande pode causar um dano irreversível ao paciente. Nesse dia, a Sunset ia examinar o olho da Twilight. Por conta da dor, a Twilight não consegue ficar parada durante o procedimento. E com os movimentos dela, a Sunset acaba aplicando muito mais do que deveria no olho da Twilight. E algo terrível acontece. Com tantas células, larvas e magia concentrada na sua cabeça, a cabeça da Twilight vira um balão. E o que acontece com o balão quando se coloca muita água nele, ele explode. Que foi exatamente o que aconteceu com a cabeça da Twilight. A Twilight morreu por um eu da Sunset. E a Sunset não consegue se perdoar por isso. Nessa hora, a gente volta em uma lembrança extremamente importante de uns 5 a 6 meses atrás. Fluttershy tá conversando com Discordia. Discordia é um personagem extremamente poderoso no universo de My Little Pony. Ele é tido como o espírito de caos. E o seu poder pode deformar a realidade a um grau aparentemente indeterminável. Na conversa dos dois, a Fluttershy tá extremamente triste com a forma que os outros pôneis tratam a fauna e a flora daquele universo. Sempre se aproveitando de tudo. Bem parecido com o que o ser humano faz. Ela foi atrás do Discordia pra pedir ajuda. Ela queria que a natureza conseguisse reivindicar o que é dela por direito. O Discordia diz que poderia fazer isso, mas que os danos seriam irreversíveis. Porque os pôneis teriam que sofrer algumas consequências com tudo isso. Ela cita que se os pôneis vão sofrer as consequências dos seus atos, que assim seja. No ponto de vista dela, a natureza precisa prevalecer acima de tudo. O que sinceramente não é mentira. Nessa hora, o Discordia olha pro coelho da Fluttershy e decide que ele vai começar com tudo isso. Assim que o Discordia aplica o seu poder, o coelho fica com raiva e ataca a Fluttershy na perna. Quando ela nota o desejo que ela fez, ela pede pra que o Discordia volte atrás e desfaça tudo. E ele diz que o seu poder já está agindo nos animais e que ele não pode fazer nada pra parar. Nisso, a Fluttershy sai correndo de lá pro hospital. No caminho, ela vê o caos que tá na cidade. E no hospital, ela se encontra com a Twilight. E peraí, caso tu não tenha notado, foi assim que tudo começou na primeira temporada. Discordia é o culpado? Ele trouxe essa praga à terra. Mas a Fluttershy, de certa forma, também tem culpa nisso. Ela que fez o pedido. E meus amigos, assim acaba a segunda temporada de My Little Worms. É bizarro ver como, de certa forma, tudo acabou bem amarrado. Claro, tem bastante coisa sem resposta. Por exemplo, o que aconteceu com a Starlight e a Trixie? Ou então, aonde que tá a Candace? Isso tudo certamente vai ser respondido numa terceira temporada. Mas cara, que season finale. Eu comecei com o nariz um pouco torto pra essa série. Mas ignorando os pontos que me incomodam, My Little Worms é uma ótima AU. E eu recomendo demais que vocês vejam o trabalho direto do perfil da criadora. Eu trouxe a temporada 1 e agora a temporada 2. E pra ti que viu a temporada 1 no meu canal e esse vídeo até aqui, muito obrigado. Comentem as teorias de vocês aí nos comentários, porque espaço pra teoria é o que mais tem nessa história. Não se esqueçam de passar na loja do canal. E muito obrigado a quem tá comprando. Vocês tão me ajudando demais, vocês não têm noção. Muito obrigado aos membros e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ip e tchau. Valeu mano, tamo junto. Bom, tá aí gente, esse daí foi o canal do Ip trazendo pra nós a segunda parte, a segunda temporada de My Little Worms. E mano, tá muito bom realmente, cara. Ficou muito da hora. É bem amarradinho mesmo o universo, né? Esse universo alternativo. E é bizarro, né? E cara, saber que no caso a culpa foi de uma pônei. De repente, eu não sei. Assim, como eu falei pra vocês, eu não conheço o universo de My Little Pony. Mas essa que fez o pedido parece, no caso, ser uma das mais legaizinhas, por assim dizer. E saber que foi meio que um pedido de uma pônei que fez tudo isso daí. Então, mano, é realmente bizarro, tá ligado? É a mesma coisa que você, um ser humano, que fazia um pedido pra... Ah, olha só, quero que a natureza sobreviva, tome tudo de volta, não sei o que tal. E tipo, aconteceu o que aconteceu nesse universo, tá ligado? Os animais ficarem loucos e acabar com a gente, tá ligado? É sinistro. Eu particularmente não tenho uma teoria, cara. Eu só tô mesmo degustando aqui a história, porque tá muito bom. Eu não criei nenhuma teoria aqui com relação ao que pode acontecer ou que vai acontecer. Eu só tô acompanhando mesmo e gostando pra caraca dos acontecimentos, tá ligado? E é claro, vamos aguardar a terceira temporada, que deve tá muito maneira. E tomara que siga, como ele falou no início, né? O nível de complexidade venha ser explicado, muitas coisas aí que não foram explicadas e tal. E que venha, né, ficar melhor do que a segunda temporada. Assim como a segunda temporada foi melhor do que a primeira, né? Tomara que seja assim. Eu ainda acho que ainda vai acontecer alguma coisa assim que vai reverter tudo isso. Sei lá, porque... As pônei forem tipo um ser humano que não desiste nunca, tá ligado? Então elas vão encontrar um jeito de dar uma solução pra isso aí definitiva. Enfim, só vamos aguardar, gente. Muito obrigado a todos. Agradeço aos membros que estão acompanhando aí no meu canal, me ajudando pra caramba. Não só os membros, mas todos que estão aqui até agora, até o momento. Inscritos no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve. Tá bom? Se você quiser fazer parte do Seja Memo, faça parte. Você vai estar recebendo vídeos antecipados e vai estar fazendo parte do grupo Zap Zap, tá? É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Só aguardar mais vídeos. Até a próxima. E valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho